Tem outro que é acordo individual. O trabalhador, a partir desse projeto, ele é chamado na sala do patrão. Olha, vamos fazer um acordo eu e você aqui. Sem acompanhamento de sindicato, não é acordo coletivo, não é nada. E se você não concordar com o acordo que ele quer te propor, você está demitido ou não é empregado. O acordo tem que ser coletivo, para toda a categoria, com a participação do sindicato. O acordo individual só enfraquece o trabalhador. Por isso nós somos contra.